Olá, começa agora o Nossa Saúde e você é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo. Hoje vamos falar sobre Ayurveda, um sistema milenar de saúde que nasceu lá na Índia e vem ganhando cada vez mais adeptos no Ocidente. Com uma série de práticas sempre voltadas, focadas no que é mais natural, o Ayurveda é uma alternativa para uma vida mais saudável, com bem-estar físico e mental. Vamos então conhecer essa ciência da vida que tem ajudado muita gente a tratar, mas principalmente a prevenir doenças. Vamos receber aqui no nosso estúdio a Júlia Steli, que é terapeuta de Ayurveda e educadora, com formação pelo Instituto Naradeva Shala, aqui no Brasil, e ensina Ayurveda na Satya Escola de Tubarão, no sul do estado. Júlia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, um prazer te receber. Prazer é todo meu, Rafa. Estou muito feliz de estar aqui. E é uma honra também poder compartilhar esse conhecimento, que é tão precioso e ao mesmo tempo tão eficiente, para o cuidado, para a prevenção de desequilíbrios, e também para promover longevidade e vitalidade nesse nosso tempo tão urgente. Tão maluco, de tanta correria, né, Júlia? Tão maluco, exatamente. E aí, só para começar, o Ayurveda é um termo que vem do sânscrito, que significa exatamente o quê? Então, Ayurveda é a soma de duas palavras, Ayurveda, Ayurhu, que significa vida, e Veda, que significa conhecimento. Então, a gente conceitua o Ayurveda como esse conhecimento da vida. O que parece muito simples, né? Mas a vida, para o Ayurveda, ela abrange um ser íntegro. Então, é uma vida onde a gente considera as questões físicas, emocionais, sociais, profissionais, comportamentais, mentais, intelectuais e espirituais. Então, a vida, para o Ayurveda, é uma combinação de um equilíbrio dinâmico de todos esses aspectos que nos compõem. Ou seja, o Ayurveda entende a pessoa, né, como você falou, como um ser integral. Ele não é só o corpo, ele não é só a mente, ele é o corpo, mente, alma. E a partir daí, né, tudo que ele traz de técnicas e práticas para o bem-estar, para a saúde, é sempre voltado para o equilíbrio desses corpos, seria isso? Exato. O Ayurveda, ele privilegia os cuidados com o corpo físico. Então, a prioridade é esse corpo que tem prazo de validade, que padece, né? Mas ele considera que, através desse corpo, nós temos questões muito amplas, que são essas emocionais, intelectuais e espirituais. Então, através do corpo, a gente pode também expressar toda essa nossa natureza íntegra. Exatamente. Você faz referências ao Ayurveda, né, como saberes milenares para um viver contemporâneo. Explica um pouquinho melhor isso. Então, há alguns registros do Ayurveda, e ele é baseado em três grandes textos, que tem aí uma definição de sete mil anos, quatro mil anos, cinco mil anos, dois mil anos. Então, esse registro e esse entendimento da vida era outro muito diferente da vida que nós vivemos hoje. É um conhecimento da tradição védica, então tem aí uma transmissão de professor a aluno, e se mantém vivo através dessa transmissão, do ensinamento e da prática. Quando a gente fala de um conhecimento milenar para uma vida contemporânea, é justamente porque esse conhecimento, ele é considerado incorruptível pelo tempo, então todos aqueles conceitos, aqueles entendimentos registrados há milhares de anos, podem ser transferidos para o nosso tempo de agora, e para a geografia, o espaço onde nós estivermos vivendo. Então, é uma forma de pensar e de compreender a vida, e por isso ela é adaptável para diferentes regiões e tempos. E ela vem aí viajando através do tempo e de diferentes regiões. Se nós pensarmos no Ayurveda, que é esse conhecimento milenar que tem como berço a Índia, a gente pode considerar outros conhecimentos milenares e ancestrais. Então, no Brasil, nós temos os conhecimentos indígenas, que também têm muita similaridade. Eu tive a felicidade de conhecer com mais profundidade alguns desses conhecimentos indígenas, e quando a gente pensa, não só nos indígenas, mas nos africanos, nos celtas, nos mexicanos, nos andinos, a base do conhecimento é a observação e o entendimento da natureza, que nos inclui. Por isso, tantas similaridades, porque a referência é essa natureza. Então, a natureza permanece, mesmo que com as transformações, principalmente feitas por nós, humanos, mas ainda assim, a gente pode usar essa referência para nos cuidar até hoje. Então, quando a gente pensa no milenar e no atual, tem alguns parâmetros que a gente pode considerar. Para o Ayurveda, tudo na natureza, incluindo nós, humanos, somos uma combinação das qualidades de cinco elementos, espaço, ar, fogo, água e terra, que eles permanecem até hoje. Se nós pensarmos no corpo humano, ele tem uma variação de quando foi feito o registro desse conhecimento, mas é muito pequena. Então, a gente também considera que esse corpo, ele mudou muito menos do que tudo que mudou ao redor. Então, esse é o primeiro parâmetro, a primeira consideração que a gente faz. E a ela, a gente inclui outras. Então, as fases da vida, que para o Ayurveda são três, então tem uma primeira fase de vida até nos tornarmos autônomos, quando a gente é capaz de sustentar a própria vida. a fase adulta e depois a fase de envelhecimento com mais intensidade. Que outros parâmetros não mudaram? Os ciclos da natureza. Então, as estações do ano, elas também sofreram com a ação do homem, principalmente, da exploração da natureza. E os horários do dia e da noite. Então, só aí a gente já tem algumas referências que permanecem com pequenas oscilações. Por isso, a gente pode transferir aquele conhecimento que é milenar, que foi registrado há tanto tempo, a partir da observação e do entendimento da natureza, para o nosso tempo de agora, considerando todas as questões contemporâneas e urbanas que a gente tem. E, Juli, aí o Ayurveda, ele leva em consideração vários recursos do nosso dia a dia para prevenir doenças. Entre eles estão os ciclos circadianos. O que são esses ciclos? E qual a importância deles? Então, tu apresentou o Ayurveda como uma possibilidade de prevenção de desequilíbrios. quando a gente fala de ciclo circadiano, que é uma expressão contemporânea, e do interesse das pessoas pelo yoga, pelo Ayurveda e por outros conhecimentos orientais, vem justamente do recuperar, do relembrar esses ciclos, que no nosso tempo, eles mudaram de referência do dia, da noite, de que horário é bom para quê, em que horário a gente faz o quê. Porque no tempo em que esse conhecimento foi registrado, a gente consideraria, por exemplo, que a gente não tinha luz elétrica, não tinha o despertador. Então, os nossos ciclos eram muito mais naturais e submetidos à luminosidade, aos elementos da natureza. Então, o ciclo circadiano, que é essa expressão moderna, ele está lá registrado no Ayurveda em formas de rotinas diurnas, noturnas, rotinas noturnas e rotinas sazonais, para cada estação do ano. O que significa? Acordar com o nascer do sol, então, acordar com o dia. Quando clareia, a gente também desperta, e isso é natural no nosso organismo. E a partir daí, tem uma série de cuidados e de atividades que envolvem a saúde. Então, começar o dia com o nascer do sol, fazer uma higiene corporal, se preparar, organizar o corpo para ir para o dia, para as atividades e para se nutrir, pelos cinco sentidos. Isso é parte do ciclo do Ayurveda. A partir desse se higienizar e se preparar, é desejável que a pessoa faça uma atividade física, que também é parte de um processo de saúde, estimular a respiração, a circulação. Isso de preferência pela manhã. Pela manhã. Antes da alimentação, por exemplo. Antes da alimentação. Estou fazendo em ordem cronológica para a gente entender como é que funciona esse ciclo para o Ayurveda. Então, praticar uma atividade, você pode se hidratar com água, mas você vai para a atividade ainda em jejum e é claro que a gente precisa considerar e o Ayurveda considera as características de cada pessoa, a individualidade, a força dessa pessoa. E para esse conhecimento, a primeira refeição acontece entre 10 da manhã e 2 da tarde. Se a gente pensa no conhecimento, lá de antigamente, dos nossos avós, o conhecimento da roça é mais ou menos assim que funciona porque é natural ter fome nesse horário. Tem uma atividade de trabalho envolvida também de manhã e depois dessa refeição que acontece nesse período onde a gente tem um pico de sol e se diz que a gente tem um pico de fogo interno que também nos dá uma boa capacidade de digerir o alimento, a gente tem uma tarde muito direcionada para as atividades de trabalho, de estudo e de interação entre as pessoas. E com o entardecer, quando começa a escurecer e a gente não tem já essa luz do sol, começa de novo um processo de recolhimento onde eu vou me relacionar com as pessoas do meu ciclo mais íntimo, do meu círculo mais íntimo, eu vou me preparar, vou me higienizar e vou me alimentar de forma mais leve para me recolher para o sono e para ter um sono restaurativo. Isso seria mais ou menos por volta de que horas? Dá para a gente precisar? Tem. Uma Ayurveda tem horários bastante específicos. Eu posso até detalhar. Então, assim, tem aí um horário de acordar que é desejável um pouquinho antes das seis da manhã e aí são feitas todas essas atividades de higiene, a hidratação e a prática física. Lá entre dez e duas é um horário de uma refeição mais consistente, é a refeição mais importante do dia para esse conhecimento. Entre duas e seis, sete, é um horário de muita atividade intelectual e profissional e a partir das sete até as dez da noite começa, então, esse movimento de recolhimento. Se alimentar de algo mais leve e começar, né, um banho, acalmar, uma leitura, uma atividade prazerosa que pode ser sozinho ou envolver alguém que a gente goste. Porque entre dez da noite e duas da manhã para esse conhecimento, a gente tem um pico do que a gente chama de metabolismo sutil. é quando o nosso organismo já deveria estar em repouso sem se alimentar do que a gente ouve e do que a gente vê de todos esses estímulos para que nesse repouso ele possa fazer uma atividade de renovação do organismo, fortalecimento de gestão mental, de gestão emocional das experiências do dia e uma produção mais intensa de hormônios, de enzimas. E a partir das duas da manhã até às seis, de novo, o organismo começa a acordar. Então tem todo um entendimento muito complexo se a gente pensar para aquela época e que tem muita relação com a ciência moderna. e o fato de a gente não respeitar esses ciclos também traz para a gente, para o nosso tempo, um entendimento de quantos desequilíbrios metabólicos estão aí bastante presentes no nosso cotidiano. Então, quando nós pensamos nas questões muito presentes de diabetes, colesterol, tireoide, menopausa precoce, os distúrbios metabólicos mesmo, de aumento de peso, de muita redução de peso e mesmo as doenças psicofísicas, ansiedade, pânico e depressão, para o Ayurveda tem relação com esses ciclos, com o fato de nós desrespeitarmos porque a gente às vezes estende o horário de luminosidade porque a gente tem a luz elétrica que não existia e aí a gente fica acordado até bastante tarde numa atividade muito intensa sem se restaurar, se desgastando. E dia após dia o somatório é isso, são doenças. Exato. Então, quer dizer que as doenças vêm do desequilíbrio da nossa natureza, é isso? De partes da nossa natureza. Sim. também e a gente considera outros elementos. Então, nesse conhecimento se diz que a nossa capacidade de sustentar a nossa natureza em equilíbrio com saúde, com vigor e com energia vem primeiro do que a gente herda, então, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, então a gente pode ter aí algumas tendências. E aí a gente vem para o mundo e para o Ayurveda o mundo é um grande alimento. Então, no encontro da nossa capacidade de digerir esse mundo e dos elementos que nos são dados, tem esse encontro e é disso que se vai fazer a sustentação de saúde ou o processo de desequilíbrio. porque se a gente considerar que a gente nasce lá perfeito na nossa natureza saudável e aí a gente é colocado em contato com uma família, uma cultura, conhecimentos, experiências, pessoas, alimentos. Se todos nós funcionássemos da mesma forma num mesmo ambiente ou numa mesma família, todos nós teríamos a mesma saúde. então a gente também considera a individualidade dessa pessoa e a capacidade dela de perceber o mundo e fazer boas escolhas para sustentar essa saúde. Então o desequilíbrio vem de vários fatores. É multifatorial. E o diagnóstico ele vai descobrir qual é a causa desse desequilíbrio. porque quando a pessoa se dá conta do processo de desequilíbrio ela percebe os sintomas. Então ela tem dores, tem um funcionamento que já não é tão potente, ela tem desconfortos emocionais e isso são os sintomas. O Ayurveda cuida desses sintomas para eliminar o sofrimento dessa pessoa que está em desequilíbrio e ele vai também investigar a causa porque paralelamente a gente cuida do que causou para que se restaure e a pessoa elimine esses sintomas e também trata os sintomas para que essa pessoa tenha um relaxamento para poder seguir os cuidados que vão ser propostos para ela. Muito bem. Juliana, a gente vai fazer uma pausa agora. Nós vamos para o intervalo e na sequência a gente volta então com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde e a gente segue aqui o nosso bate-papo hoje conversando com a Júlia Steli terapeuta falando sobre Ayurveda. Júlia, o alimento considerado pelo Ayurveda como a base ou de uma vida saudável também pode ser um fator para o surgimento de várias doenças. Então, segundo essa ciência da vida, o que devemos comer? O que não devemos comer? Quantas refeições por dia? Fala um pouquinho para a gente. Sim, o alimento ele é um aspecto muito fundamental do nosso tempo. Uma busca inclusive de preenchimento, de compensação para um excesso que nós temos de estímulos, de atividades. Então, é uma forma de se restaurar e de se contentar. Para o Ayurveda, o alimento ele está inserido nessa rotina a qual a gente já falou e ele vem como um pilar junto com outros cuidados. Então, o sono, a atividade física e essa relação, esse aspecto social do indivíduo. O alimento em especial para o Ayurveda, ele considera primeiro, a constituição dessa pessoa, a fase de vida e a necessidade dela de energia e de nutrição para a atividade que ela desempenha e considerando a geografia, o lugar onde ela mora, como é o clima. Então, tem muitos fatores aí também de novo relacionados ao alimento. Muita coisa deve ser levada em consideração para o alimento. do alimento. Então, um dos aspectos é comer quando se tem fome e não vontade de comer, o que no nosso tempo também tem esse lugar. A gente passa o dia inteiro comendo e beliscando. Não! O dia inteiro. Então, para o Ayurveda, só esse ponto já faz com que a gente reduza o número de refeições, porque é importante que a gente coma com fome, isso significa que nós vamos digerir bem o alimento e que nós também demos espaço depois da refeição, um intervalo até a próxima refeição, para que esse alimento seja digerido, a gente tenha de novo a sensação de fome, absorva bem o alimento e seja capaz de escolher bons alimentos na próxima refeição. Então, uma depende da outra. A quantidade de alimento também é considerada. Então, se diz também é um ponto polêmico, a gente brinca quando dá aula, quando vai orientar uma pessoa, porque se diz que uma referência é as nossas duas mãos em concha. Então, você vê, essa quantidade é a quantidade de sólido que a gente vai ingerir em cada refeição. Essa meia lua, porque a gente considera esse redondinho, metade de sólido, um quarto de líquido e um quarto de espaço para o estômago fazer a função que ele precisa fazer. Se nós considerarmos no nosso tempo o tanto de refeições que a gente faz, então, café da manhã, um lanche, um almoço, um lanche, um jantar, e às vezes em quantidades consideráveis, em especial no entardecer, só isso já é considerado um princípio de adoecimento para o Ayurveda, porque isso significa que a gente ingere muito mais alimento do que a gente precisa para a nossa sustentação, isso sobrecarrega o nosso sistema digestivo, impede que a gente absorva bem esse alimento que a gente está ingerindo, e isso às vezes significa que nós estamos super alimentados e desnutridos ao mesmo tempo, ou às vezes com sobrepeso e com uma baixa energia para as atividades. Para o Ayurveda isso faz todo sentido, porque tem esse entendimento. E aí ele ainda considera, se diz que o alimento que nasce perto de onde a gente vive é o melhor alimento para a gente e o alimento da estação. E a gente vai falar agora também sobre as práticas corporais, que são recursos do Ayurveda para prevenir e tratar doenças. A gente foi lá na clínica da Júlia, acompanhou um desses procedimentos, que é a oleação que a Júlia fez numa paciente, e a gente vai entender agora o que é e qual a importância dessa prática corporal. Dá só uma olhada. O Ayurveda tem uma série de recursos que são utilizados para a prevenção de doenças antes de tudo e não havendo essas práticas preventivas, então, para tratamento e reequilíbrio da saúde da pessoa que chega pedindo ajuda, pedindo essa restauração. Desses recursos, nós trabalhamos com as rotinas diurnas e noturnas, as rotinas de estação, alimentação, fitoterapia, aromaterapia e uma série de práticas corporais como as que a gente vai praticar agora. o nome dessa prática corporal em sânscrito significa retenção de óleo no coração. Então, a gente tem um ponto vital no centro do peito que se chama Hridaya Marma, ponto vital do coração e a gente faz, prepara uma massinha de farinha integral, de farinha de grãos para que se faça uma piscininha em torno desse ponto e se aplique, então, ou uma manteiga clarificada, o que se chama Ghee, também em sânscrito, medicada ou algum óleo específico dependendo do desequilíbrio que a pessoa apresenta. Esse ponto no centro do peito, ele se relaciona para o Ayurveda a saúde do coração fisicamente, como fisiologia, como anatomia, então, a circulação, a pulsação, o distribuir do sangue, hidratação e nutrição e ele tem também um aspecto sutil. Para o Ayurveda, é nesse ponto que mora a memória, o contentamento, a autoestima, alguns processos do que a gente chama de gestão emocional, de gestão mental. Por isso, é uma prática muito profunda e recomendada para estados muito comuns que a gente vê no nosso tempo, das questões que a ciência moderna chama de psicofísicas. Então, os estados que se manifestam da mente e das emoções através do corpo. a ansiedade, a depressão, a expressão de algumas crises relacionadas a traumas, síndrome do pânico. Isso tudo pode ser pacificado junto com outros recursos através dessa terapia também. toda essa movimentação que eu busco para ficar melhor traz uma paz interior muito grande, tudo muito sublime, digamos assim. É um pouco romantizado, mas não vejo uma outra forma de poder explicar. Esse autocuidado é constante. Então, através de uma dieta, através de auto-oleação, através da aromaterapia, então tudo isso junto faz com que essa paz ela venha, né? Para mim, felicidade ela é sinônimo de paz interior, né? E essa prática da Júria, acho que ela busca justamente isso, assim, essa paz interior. Então, é um ponto de equilíbrio do corpo, né? E ele fica protegido, cuidado e eu saio daqui com esse impulso de me cuidar e cuidar de quem está próximo a mim. A gente viu aí a reportagem, então, que bacana, né? Essa técnica corporal, a oleação, entre tantas outras. E outros recursos que o Ayurveda utiliza são fitoterápicos, utiliza também yoga, enfim, vocês não recomendam a utilização de remédios, é isso? O Ayurveda tem preparações de medicações, todas baseadas em elementos naturais, então na herbologia, na fitoterapia, combinação de óleos, especiarias. E ele é também integrativo, então se vem um paciente encaminhado de um médico moderno e com prescrição de remédios alopáticos, é possível fazer essa integração de conhecimentos para que essa pessoa usufrua dos recursos naturais. Muito bem, não precisa retirar o remédio, mas sim acrescentar, de repente, um medicamento natural prescrito pelo Ayurveda, é isso? Isso, pode ser feita uma revisão nos alimentos, nas rotinas e trazer alguns recursos naturais também associados à medicação que já foi prescrita. Possam ajudar a restabelecer a saúde. Julie, inclusive o Ayurveda hoje, ele está presente na rede pública de saúde, conta pra gente de que forma. O Ayurveda hoje é uma prática integrativa complementar de saúde presente na rede do SUS e ele vem justamente contribuir com alguns casos onde é possível restaurar um desequilíbrio muito sutil sem a prescrição de medicação através desses recursos que a gente falou, então, da fitoterapia, da recomendação de uma atividade física, de uma prática específica corporal, terapêutica, uma forma de respirar diferente, porque a respiração para o Ayurveda também é um alimento, então, com esses diferentes recursos, ele está presente hoje no SUS como um recurso complementar, integrativo da medicina moderna, dos recursos já disponíveis na rede SUS. Muito bem, que incrível isso. E, Julie, nosso tempo, infelizmente, ele está terminando, né? E aí, a gente gostaria que você deixasse aí um recado para os nossos telespectadores, uma mensagem final. o Ayurveda é um recurso milenar, muito precioso, muitas vezes, é pouco conhecido por conta desse distanciamento no idioma em que ele foi registrado, porque ele é muito distante no tempo, muito distante na geografia, mas é um recurso possível, acessível, na nossa rotina contemporânea de hoje, né? E que pode ser aplicado gradualmente, fazendo pequenas mudanças na alimentação, nos horários, e o princípio desse conhecimento é a auto-observação. Então, procurem mais informações sobre o Ayurveda para que vocês possam usufruir da melhor forma esse conhecimento. É um autocuidado, um autocarim que a gente merece e precisa, né, Julie? Sim, é um autocuidado. Tão fundamental nos dias de hoje. Muito. Então, ficam aí as dicas da Julie. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, por trazer tantos conhecimentos importantes aí para o nosso público, Julie. Eu é que agradeço a sua possibilidade de compartilhar esse conhecimento e desejo que o maior número de pessoas busquem aí, fiquem curiosos e possam usufruir desse conhecimento de saúde. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. E assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência e a gente se vê num próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho